Presídios que garantam a integridade dos detentos, a ressocialização e que não sejam verdadeiras escolas do crime. Essa é a meta a ser atingida na opinião do Ministério Público Federal. O sistema prisional brasileiro é o tema da reportagem especial desta semana. Dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, revelam que a população carcerária no Brasil supera 600 mil internos. É muita gente para pouco espaço. O país tem um déficit carcerário de 230 mil vagas. Além da violência, a superlotação traz consequências para a saúde de quem está privado de liberdade. Os presídios também não ressocializam os presos. Esse indivíduo é jogado, depositado, como todos os demais estão, no sistema carcerário precário, completamente incapaz de produzir qualquer tipo de recuperação, completamente incapaz de produzir qualquer reinserção social. E a gente joga o indivíduo lá com a expectativa de que vai haver alguma mudança. Certamente haverá. Ele provavelmente vai entrar no rol de criminosos profissionais, porque tudo que ele não sabia ele vai aprender dentro desse convívio social que ele vai passar a participar. Para melhorar esse quadro, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário aprovou o relatório final de autoria do deputado Sérgio Brito, que propõe a apresentação de mais de 20 propostas legislativas. Entre elas estão o fim da revista íntima, regras para o interrogatório por videoconferência para réus presos e a instalação de câmeras de vídeo com captação de áudio nas celas. Nós precisamos dar andamento a isso, precisamos cobrar, a sociedade cobrar, porque não adianta ter CPI todo ano. Todo ano tem uma CPI do Sistema Prisional. Não, acaba com isso. Vamos ter uma CPI. As medidas são boas? São. Então vamos tocar os projetos para frente, vamos juntos com o governo, com a sociedade, discutir esses projetos aqui nas comissões para que eles sejam aprovados e que possamos resolver definitivamente esses problemas. O Ministério Público Federal tem uma atuação forte em relação ao sistema prisional por conta da gravidade e importância do tema. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu no Supremo Tribunal Federal que o Estado deve garantir a dignidade e o respeito à integridade física e moral dos presos. Como resultado, os ministros entenderam que é lícito ao Poder Judiciário determinar obras emergenciais para assegurar direitos dos detentos. Durante o julgamento, o Rodrigo Janot destacou que o respeito aos direitos dos detentos se reflete em benefício da própria sociedade. A erradicação de condições decradantes de boa parte do sistema carcerário brasileiro tenta reduzir geração de violência, criminalidade, reincidência nos egressos dessas unidades, algumas delas de fazer inveja a enxovias medievais. No Piauí, a casa de custódia de Teresina é um triste exemplo da realidade que o Ministério Público Federal quer transformar. A precariedade das instalações levou o MPF a pedir providências ao governo do Estado. Parentes de detentos não se cansam de denunciar a falta de estrutura e as condições subhumanas. A dona de casa, Terezinha Nery, tenta pela segunda semana seguida visitar o filho na casa de custódia, mas não consegue autorização. Além da dificuldade de ver o filho, dona Terezinha reclama da superlotação e das péssimas condições do presídio. O pior de tudo que eu acho aí, de tudo, de tudo, é conviver com os ratos. É rato demais. É rato. Os ratos passeiam com a gente no pátio. A comida deles, como é a comida? A comida? É um arroz em branco com a salsicha, é um arroz em branco com ovo, é um arroz em branco com um pedaço de osso, assim. A comida é aquela, desgraçada. Na maior unidade prisional do Estado, a casa de custódia, em Terezinha, o número de presos é quase três vezes maior do que a capacidade prevista. O efetivo de agentes penitenciários é insuficiente. Segundo o sindicato da categoria, somente este ano, 30 detentos que cumpriam pena nas unidades prisionais do Estado foram mortos. A maioria, em motins. A situação de trabalho é bastante caótica. Nós temos aí a falta de todos os utensílios necessários para manter a segurança do servidor e manter a segurança da unidade. A gente solicita que venha o material de proteção individual do servidor também, que a maioria desse material, ou todo ele, é custeado pelo próprio agente, desde o seu fardamento ao armamento. E, com isso, vem se somando as dificuldades das unidades prisionais do Estado. Conhecedor das condições precárias da casa de custódia, o Ministério Público Federal recomendou à Secretaria de Justiça do Estado que reforme as celas de oito pavilhões do presídio. São celas com capacidade para duas, três pessoas, com sete, oito pessoas. São celas que, descumprindo a lei, não possuem sanitário, não possuem lavatório, e a infiltração nas paredes, infiltração essa que desgasta as paredes e faz com que os vergalhões que foram usados para a construção das paredes sejam usados pelos presos para praticar crimes com outros presos. Então, foi por conta disso, inclusive, que o Ministério Público expediu recomendações recentes sobre esse tema. O secretário de Justiça garante que vai acatar a recomendação do Ministério Público Federal. Ele destaca ainda a construção de um centro de triagem na própria casa de custódia, o que deve gerar mais vagas no sistema prisional do Estado. Temos aí uma obra que estava parada há mais de cinco anos, que é a Casa de Detenção em Campo Maior, e já foi retomada também a partir de uma parceria com o próprio Ministério Público, Poder Judiciário. Essas ações, somadas aos projetos de reforma, com os projetos de ressocialização, e esse diálogo sincero que temos com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, vão, a curto, médio e longo prazo, transformar essa realidade no âmbito do Estado do Piauí. Acredito muito que aqui nós seremos modelo também para o Brasil nessa parte que envolve a ressocialização, que envolve os projetos e que envolve as ações da Secretaria.